Não tenho queimar, vai, vai, vamos queimar, arrumar conta, nós vamos queimar, arrumar conta Nós vamos queimar, arrumar conta, nós vamos queimar E final de semana, nós cúteis uma payagem é de invadir, uma onda Tira tudo e tem que ter de conta Mas vamos queimar, arrumar conta, nós vamos queimar Quando acaba doando é forte da hora, lupa de volta Tá bem louca e 로queia de princesa e trota Nós vamos queimar, arrumar conta, nós vamos queimar Nós vamos queimar, arrumar conta, nós vamos queimar Eu sou chique, eu sei agarra, eu sei gente aqui família Faz barulho, por favor, geral queda espadrilha Nosso bonde tá pesado, e eu não tô de bobeira Faz barulho, por favor, só a mulher que tá solteira Nosso bonde tá bolado, hoje eu canto e não me engano Agora eu quero ouvir só os corintianos